Nós somos Sink2 e esse é o nosso vídeo de inscrição para o 32º Maio Musical 2024. Que não tem controle de vida que a tia é a primeira pedra Qual que está um álbum que já está pela linha Não é tão diferente do tempo e o dia se vai ficar, se vai passar, não sei E não piscar de olhos, lembra o que falei, não sei, falei Caminho e cortei, mas não tem nada, eu tava vendo errada Cada um em seu caso, lendo sua direção Lendo de camarão, sua novela, da vida lendo Sugerindo solitões, mutindo relações Certo que a verdade cabe na palma da mão Mas isso não é uma questão de opinião Eu não sei Isso não é uma questão de opinião E eu não sei Isso é só uma questão de opinião Mas sabem eles novamente, eu sei o que vão fazer Instalar o sistema E eu não sei o que vão fazer Então, eu sei o que vai ficar, eu sei o que vai ficar, eu sei o que vai ficar I'm Hiding Now for It But I don't care I'm Hiding Now for It Not I Don't I'm Hiding Now for It But I don't care I'm Hiding Now And I Don't Diga Que você me diga Me fale sobre a sua escada Me conte sobre a sua vida E o importante é ser você Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja bizarro 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 Mesmo que seja bizarro Seja você Mesmo que seja bizarro 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 Mesmo que seja bizarro Seja você Mesmo que seja bizarro 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 Mesmo que seja bizarro Tchau, tchau!